Olá, a nossa dica de hoje é sobre a utilização do Google Maps e Waze para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Nas centrais multimídias Uconnect 7 polegadas e 8.4 polegadas, podemos utilizar os aplicativos Google Maps e Waze através do sistema Android Auto e Apple CarPlay. Ao abrir um dos dois aplicativos disponíveis, você pode selecionar o seu destino ou solicitar por voz através do assistente de voz. Veja um exemplo. Ok, Google. Abrir Google Maps. Vamos selecionar o destino. Ok, Google. Conduzir até centro de Belo Horizonte. Você pode escolher um local ou dirigir até o centro. Viu como é fácil? Vamos ver o exemplo utilizando o Waze. Ok, Google. Abrir Waze. Abrindo Waze. Você pode selecionar o seu destino inserindo em pesquisar ou então comandar por voz. Ok, Google. Dirigir até centro de Belo Horizonte. Ok, redirecionando para o Waze. Aqui estão os resultados da pesquisa por centro Belo Horizonte, Minas Gerais. Você pode selecionar em um dos destinos interessados. Viu como é fácil? Veja como é fácil utilizar o sistema Apple CarPlay para navegar. Você pode utilizar o Google Maps selecionando através da tela ou através do comando de voz. E aí seria abrir Google Maps. Você pode adicionar um destino através do comando de voz. Clicar em Lir e navegar com segurança. Uma dica importante. Você poderá navegar através do Google Maps utilizando os mapas offline. Veja como fazer. Você deve abrir o seu aplicativo no celular, acessar as opções, ir até mapas offline, indicar uma região no qual você deseja salvar e efetuar o download através da internet. No momento no qual você estiver sem pacote de dados ou sem internet, você poderá navegar utilizando o Uconnect sem nenhum problema. Atenção! Esses mapas ficam salvos na memória do celular. Você precisa de espaço para isso. Ok? Muito obrigado e até a próxima!